convidados para falarem. Então, queria que partilhasses connosco. André, há quanto tempo conheces os adesivos e quais foram os teus principais resultados? Ou se queres partilhar connosco algum resultado, algum cliente teu também. André, consegues me ligar ao microfone? Está ouvindo? Estamos a ouvir. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Primeiramente, agradeço mais essa oportunidade de poder participar ativamente dessa live. Então, sou o André Carvalho, estou utilizando os adesivos desde março. Os adesivos chegaram até o meu conhecimento por causa dos cavalos e como tu bem disse na apresentação, a gente fica meio receoso. Um adesivo pode fazer tanta coisa, sendo que ele não tem contato, não transmite nenhuma toxina, nada que faça essa mágica. E eu usei meio naquela dúvida e foi instantânea. Eu sofria muito de cervicalgia e falei para a pessoa então, põe aí que eu quero ver. E assim foi colocado e foi instantânea. Foi instantânea assim, em poucos segundos, não chegou nem minutos, eu já senti que tirou um peso ali da minha cervical. E o impressionante foi o sono. Eu lembro que com o adesivo eu fiquei uns quatro dias que eu tive um sono reparador. É um sono que parece que eu dormi quatro dias contínuo. E não, foram poucas horas e foi feito assim, esse benefício tão extraordinário. Obviamente, já logo comecei a utilização e calhou de eu estar fazendo um acompanhamento com hipertiroidismo. e eu comecei a utilizar e em menos de dois meses eu já estava com uma melhora significativa do quadro do hipertiroidismo. Lembrando que é uma doença autoimune e dizem que não tem cura. E hoje eu posso dizer que eu sou curado, já não faço mais utilização nenhuma de medicamento após o segundo mês de utilização do X39 e eu, com a continuação do uso, eu comecei a notar melhoras no couro cabeludo. Comecei a perceber voltar alguns cabelos e a tonalidade. E uma coisa que eu notei muito também sobre uma questão que o pé de atleta é uma patologia muito complexa para fazer o tratamento. Lembrando que por causa da profissão a gente fica com o calçado muito fechado, então a dificuldade de controle dessa patologia do pé de atleta é muito grande. E eu percebi que com o adesivo eu já não sofro mais com esse mal também. Eu não tinha me tocado ainda e há pouco tempo que eu reparei e falei mas já está esfriando na época do inverno a gente acaba fazendo uma proteção maior dos pés por causa do frio devido ao nosso trabalho com os cavalos expostos a gente tende a fechar mais os pés para manter o calor e não tive nenhum tipo de reação nem marcas no pé ficaram. Então assim isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se preocupam eu estou bem e não dá importância para pequenos detalhes e por exemplo o pé de atleta é uma coisa pequena não é tão preocupante como um problema cardíaco respiratório mas muitas pessoas às vezes tem ali alguma micose tem alguma alguma dermatite não tão significativa mas que acaba trazendo um incômodo então eu deixo também esse relato que foi uma coisa que eu observei recentemente em relação aos animais eu tenho uma utilização com uma frequência bem considerada nos animais e eu tenho um cliente que estava com um cavalo que já há uns quatro meses fazia utilização de corticóides por causa de uma tosse crônica e eu vinha falando Rafa usa adesivo depois eu vou ver vou ver e chegou um dia que eu fui lá trabalhar o cavalo e não tinha condição de trabalhar o cavalo só que eu já levei um pé aí eu peguei e falei para ele meu amigo quanto você já gastou com esse cavalo é pá nem faço as contas falei ok o que te custa tentar essa cartela teve qual não que tu já já está brigando para não ter tu já teve um monte de não tu já intoxicou teu cavalo de todas as formas relutando ele foi lá e usou uma semana uma semana terrepia o cavalo parou as tosse nunca mais foi utilizado nenhum tipo de medicação já vai fazer aí é pá uns seis meses mais ou menos e não teve mais quadro de tosse nunca mais tomou remédio então assim não só na parte humana também tem alguns relatos na parte dos cavalos na parte de cavalo está com um problema no curvilhão e ser feito ali a utilização e o cavalo ter melhoras no boleto na partela então assim a gente tem feedback de vários tipos de testemunhos extremamente positivo e pronto vou deixar esse rapidinho tem mais mas depois em outra oportunidade a gente vai falando um pouquinho por vez Obrigada André obrigado por partilhar as testemunhas realmente incríveis é realmente aquelas coisas que é assim as pessoas até podem mentir mas os cavals os animais não mentem e contra facos não é argumento obrigado André então vamos aqui passar obrigada vamos aqui passar então para outra pessoa vou chamar aqui a minha amiga a Ana e vou lhe dizer se ela consegue então ligar o microfone e também para ela partilhar connosco olha lá partilhar connosco então Ana porque Ana é daquelas pessoas porque sabem aquelas pessoas que dizem assim isto podem se usar em grávidas e eu digo assim vocês é que sabem a empresa não faz testes em grávidas mas é óbvio que podem e eu de uma vez ela vai partilhar com vocês que ela se colocou aqui à minha casa desesperada com uma dor de ciática Ana queres partilhar connosco como é que foi tudo? sim olá boa noite a todos antes de mais então eu efetivamente comecei a usar os adesivos foi lá em casa da Carla porque estava grávida e já tinha uma grande barriga e estava com uma dor de ciática terrível que temava eu não passar e foi quando a Carla me colocou os Ice Wave e eu realmente fiquei assim um bocado cética a dor passou efetivamente mas fiquei um bocado cética porque uma pessoa fica sempre a pensar se aquilo não será uma coisa mais mental do que propriamente física o facto da dor ir embora entretanto portanto fiz uma encomenda mandei vir umas quantas caixas mandei vir também o X39 para experimentar porque a Carla dizia super bem que fazia bem o cabelo e a pele que é a mulher que não quer ter o cabelo e a pele impecável e então mandei vir Ice Wave e mandei vir o X39 e nunca mais usei sou sincera ficaram ali um bocado esquecidos até que o meu marido teve um acidente aqui na quinta partiu o pulso e portanto estava cheio de dor já estávamos há duas semanas ele tomava tudo que possam imaginar clonix com benorons com brufens e a dor não passava e entretanto há uma noite que eram umas três e qualquer coisa da manhã em que eu me lembrei e disse assim olha lá temos ali os adesivos da Carla e do Mário porque é que tu não experimentas também mal não te vai fazer não é? foi o que nós pensámos e então ele disse já estou por tudo vai lá buscar os adesivos e então fui buscar os adesivos e foi instantâneo até eu custo a acreditar e eu estava ao lado dele ele estava cheio de dores há mais de uma semana que nós não dormíamos e ele assim que colocou os adesivos passou a dor e ele tinha o braço o braço engestado portanto o cotovelo para baixo até ao pulso portanto a aplicação do adesivo nem sequer foi muito local porque não dava para colocar exatamente no sítio onde estava o partido mas foi instantâneo e portanto ele nunca mais tomou medicação a partir daí desde que experimentámos os adesivos que ele experimentou não é? nunca mais tomou nada para as dores até andou a trabalhar com o braço partido e ninguém acreditava como é que era possível e portanto isto foi foi assim uma coisa que nos ajudou imenso numa altura que bastante necessitámos não é? e portanto só temos coisas boas a dizer em relação a isso Obrigada Ana então quer dizer um marido que era cético não é pessoa a ser crente e a acreditar nos adesivos e a recomendar a toda a gente não é? porque aí virou o Filipe na rua se ele ver alguém a cochear a gente ainda tem a parte de rir e ele se ver alguém a cochear ele vai logo nós andamos sempre com adesivos eu ando sempre com adesivos na carteira porque ele vem sempre a pé de mim dá-me lá os adesivos que está ali uma senhora que está com uma dor numa perna e lá vai eu com a dor é verdade então Ana obrigada pelo teu testemunho obrigada então obrigada vou passar então agora a próxima a próxima convidada que nós sempre quisemos a partilhar connosco que é a Hermínia e também vou pedir a Hermínia para ativar o seu som e partilhar connosco este fim de semana conheci a Hermínia pessoalmente que eu não conhecia a Hermínia e queria que ela partilhasse então o seu resultado e também acho que caem resultados novos em casa não é Hermínia? Sim, sim boa noite o meu nome é Hermínia Almeida tenho 72 anos vivo na Baixa da Banheira e efetivamente eu tenho um problema grave na cervical porque nasci com a quinta e a sexta vértebra em bloco e isso provocou-me ao longo de toda a vida sempre muitas muitas dores de cabeça tipo cefaleias ou eixaquecas ou coisa assim que eu as dores começavam aqui especialmente no lado direito aqui e aqui e depois aqui à frente e eram dores terríveis e depois com isso também a coluna e tudo mais ultimamente também os braços as mãos e já tive para ser operada às mãos mas depois com terapias alternativas e etc consegui não ser porque assim não umas ficam melhores outras ficam piores não quero ser operada e continuei mas em novembro o Jerónimo partilhou comigo os adesivos e disse-me olha experimenta isto que isto é bom e eu experimentei mas experimentava um dia punha um dia depois depois não punha depois punha outra vez e depois andava naquilo andei naquilo uma data de meses até que em agosto deste ano eu tive uma grande crise nas minhas mãos já não conseguia mexer as mãos já os dedos ficavam em gatilho quando abria e fechava não conseguia segurar as coisas comecei a deixar cair as coisas e então resolvi ir ao cirurgião como cirurgião conhecido e então lá fui eu ao cirurgião e ele disse isto tem que ser operado mas para não estar a sofrer tanto que as mãos inchavam-me imenso para não estar a sofrer tanto vamos fazer uma infiltração fez-me a infiltração eu e depois quando cheguei eu estava no Alentejo nessa altura e isto foi tinha uns diazinhos lá embaixo em Melites cheguei a queixar-me com muitas dores na mão e o Gerónimo disse assim olha Edmil mas você está a pôr os pênis estou pronto olha ponho vou ponho e então ele disse assim olha vou-lhe dar o Ice Wave e então dei-me três pênis para eu experimentar e pôr-me na mão e depois disse-me assim mas tenho que pôr o X39 todos os dias como deve ser e então passei a pôr entretanto isto foi em meio de outubro fui outra vez ao médico já estava muito melhor diz ele assim ótimo está muito melhor então olha vamos fazer outra infiltração e quem quiçá não tem que ser operada me engajar em janeiro outra vez para ver como é que é está bom e eu comecei as coisas todas comecei a sentir-me melhor realmente e pensava primeiro que era da infiltração mas depois quando comecei a ver todas as coisas e no sábado passado e eu realmente estava melhor estava melhor a depressão eu tomava comprimentos para a depressão havia 20 e poucos anos e já tinha tentado várias vezes tirar os comprimidos mas não conseguia mas agora comecei depois por me lembrar espera aí eu desde para aí de fevereiro ou isso que eu não tomo comprimentos para a depressão comprimentos para as dores ultimamente também não tenho tido as dores de cabeça comecei a juntar as coisas todas e depois ouvi mais uns testemunhos depois num sábado quando lá estivemos comecei a juntar as coisas todas isto realmente já não tomo comprimentos para a depressão já não tomo comprimentos para as dores a minha mão está ótima mexe não está nada inchada como podem ver as mãos estão ótimas estou realmente melhor o meu marido foi comigo e dormir por exemplo é uma coisa que também dormi e descanso acordo descansado o que não era não era possível porque eu dormia mas às vezes acordava mais cansada com que me deitava o meu marido que é muito cético no sábado convenceu a ir comigo e então ele esteve lá no evento e como lhe deram um patch o Jerónimo pôs-lhe o patch com a ajuda do doutor Paulo e então puseram-lhe o patch e ele no outro dia disse deixa lá experimentar mas eu no domingo achei que ele estava com mais energia e ele também sentiu porque assim está pronto deixa lá pôr uns dias e a verdade é que ele está com muito mais energia tinha uma dor no pescoço já há muito tempo que ele se queixava com aquela dor no pescoço que às vezes gostava-lhe a vir ao pescoço a dor passou completamente ele tem 89 anos e ele está com uma energia fantástica e pronto olha é isto que eu tenho para dizer espetáculo Irmínia realmente é incrível nós começámos a ver nós achamos que às vezes não associamos e há muitas pessoas às vezes que estão a usar o adesivo mas que não estão atentas aos sinais e nós quando perguntamos espera lá mas deixa-me lá pensar bem e realmente há uma grande diferença enorme nós se não pensarmos bem estiremos atentos